Olá, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer todos os alunos, professores, amigos, parentes do Ronex que estão aqui hoje, tá? Foi fundamental a presença de vocês aqui hoje, a presença na semana inteira foi muito... foi fundamental, tá? Bom, Ronaldo Cortes Real, exime profissional, professor, jornalista e músico, amigo para todas as horas. Com sua simpática risada nos contagiava e com sua dedicação e amor, a profissão nos ensinava. Humilde, nosso garoto Peter Pan levou conhecimento e entretenimento para muitos e hoje estamos aqui para retribuir com essa singela homenagem. Do fundo do nosso coração, nós colocamos aqui hoje para... nós reinauguramos hoje aqui a nossa agência experimental em homenagem ao Ronex. Alguém que nos deixou muita saudade e também nos plantou sementes, tá? Sementes que foram plantadas no coração de cada um. Cada um teve oportunidade de assistir suas aulas, ouvir suas músicas e cada um que conviveu com sua brilhante pessoa. E é com enorme prazer que eu quero chamar a mãe dele aqui agora, por favor. Para estar puxando agora aqui a nossa cortininha, deve estar inaugurando a nossa semana. Pessoal, agradeço mais uma vez a presença de todos. E vamos curtir agora com ela.